Meu nome é Janaina, eu tenho 32 anos, eu tenho uma relação com o balé desde pequenininha. Eu fiz balé por 5 anos quando eu era mais nova, dos 7 aos 12, precisei parar. E fiquei ausente todo esse tempo e resolvi voltar agora na pandemia. Por ser uma atividade física, por poder fazer em casa, eu encontrei a Mari através das redes sociais e foi isso que me deu motivação para voltar. O que eu gosto muito do TBD é que você, além do TBD, você tem os desafios 2.3 que lhe fazem permanecer, como posso falar, tendo aquela meta diária e lhe faz estar continuando e a turma vai nos ajudando, vai nos motivando, a Mari passa, fala, a equipe dela está sempre presente conosco. Então eu acho que isso é que é legal, é essa interação, é esse momento, esse cuidado que a Mari tem com a gente, que a equipe dela tem com a gente. A gente não fica abandonado com uma simples aula online, né? Ela está ali com o músculo e isso é que é legal, né? Os ensinamentos que ela nos passa, então tem um que sempre fica muito na minha cabeça que é assim, quanto mais você permanece fazendo aquele movimento errado, mais o seu corpo vai acostumar a fazer aquele movimento errado. Então ela ensina a forma correta, como é que a gente deve sentir aquele músculo, como é que a gente deve sentir o movimento. E isso é que é bacana, que ela faz aquele movimento complexo e difícil, se tornar um movimento mais simples para você entender e ajustar os passos, né? Como a pirueta, que a pirueta é muito legal, que depois de dois desafios eu consegui fazer uma pirueta mais fluida, né? Com a finalização mais precisa. Então isso é que é legal. Ela ensina a forma de a gente conseguir fazer o movimento e a gente entender esse movimento de forma mais correta, mais precisa e também de uma forma mais fácil. Qualquer um pode aprender, né? Então não tem aquela técnica do balé engessar, é que tem que ser daquela forma e que a gente não vai conseguir porque a gente tem uma limitação na perna alta, a meia ponta é baixa. E não, é trabalhar esses pontos para aqueles que estejam sempre melhorando. Então quais exercícios fazer para melhorar a meia ponta e tudo? Então ela vai nos dando esse note. E isso é que é bacana, ela está presente, ela está junto. Ela não simplesmente manda online lá e você se vire para fazer. Não, a Mariana traz isso para pertinho da gente, ela está pertinho da gente. E o grupo do TVD, ele nos incentiva muito. A gente vê outros exemplos de pessoas que às vezes não têm tempo a ocorrerem muito grande e ela traz essa possibilidade de a gente interagir, de trocar conhecimento, um incentivar o outro, para que todo mundo consiga chegar ao final. Então eu acho isso muito, muito, muito bacana. Me vejo fazendo passos muito mais graciosos. Minha pirueta, ela está muito mais fluida. O meu último vídeo controle que eu olhei, eu fiz, gente do céu, minha pirueta saiu muito mais fluida. Eu queria dizer para as outras pessoas que querem fazer balé, que têm algum receio. Por questão da idade, as limitações existem. Ah, minha meia ponta não é tão alta, minha perna não abre tanto, não é tão alta e tal. Essas dificuldades vão acontecer, mas aos poucos, com os ensinamentos da Mariana, a gente vai conseguindo melhorar, até que a gente consiga atingir o nível que a gente gostaria. Lógico que algumas pessoas querem ter um nível mais alto, outras nem tanto assim. Basta conseguir ter uma certa técnica e fazer os movimentos de forma mais fluida, que é o que eu busco. Eu não busco a perfeição, eu busco a realidade, né? De uma pessoa que trabalha, de uma pessoa que tem uma vida. E eu acho que isso o Mário consegue nos trazer super para pertinho da gente, né? Nos conseguir tornar bailarinas da vida real. Então eu acho que isso aqui é muito, muito, muito bacana.